a receita de hoje é fubá suado para quem não conhece o fubá suado é uma receita mineira e geralmente ela servida no café da manhã mas pode servir no lanche da tarde pode fazer no almoço também ou no jantar ela cabe em qualquer ocasião e apesar da simplicidade dos ingredientes ela é deliciosa eu vou usar 400 ml de água 150 gramas de bacon de preferência com pouca gordura 3 colheres de banha sal a gosto 3 dentes de alho picados uma cebola média picada cebolinha a gosto uma linguiça calabresa e duas xícaras de fubá mimoso eu vou fazer essa receita do jeito que eu aprendi eu vou primeiro hidratar o fubá com água tem outra maneira que você coloca o fubá na panela aí você vai acrescentando água aos poucos e vai cozinhando ele mas eu acho que hidratar o fubá com água fora do fogo é muito mais prático agora eu vou cozinhar o fubá mas para isso eu vou colocar aqui nessa panela a banha e vou deixar ela dar uma aquecida aí eu já vou colocar o fubá e vou colocar o sal também eu vou tampar a panela e vou deixar por 2 minutos depois disso eu destampo novamente aí eu misturo bem observe que por baixo ela vai formando uma crostinha ela vai ficando assim com a cor até diferenciada mas não tem problema é só ir misturando não tá dando errado é isso mesmo aí tampa novamente e a cada dois minutos durante 20 minutos aproximadamente eu vou fazer esse procedimento gente observe o seguinte cada vez que eu abrir essa panela aqui que a cada dois minutos eu vou misturar bem isso aqui e esse creme pesado ele vai começar a secar e vocês vão ver que parece um passo de mágica ele vai se soltando se soltando no final ele fica bem sequinho bem soltinho é incrível o resultado vou preparar o bacon mas vou deixar ele fritando no fogo bem baixo eu quero ele bem sequinho gente eu comprei o bacon bem magro procura usar um bacon que tenha pouca gordura e eu escolhi também linguiça calabresa eu acho que os bacon com a linguiça calabresa eles dão um ai um sabor muito gostoso do fubá suado e é isso enquanto a calabresa não chega no ponto que eu quero eu tenho que ficar aqui de olho no meu fubá suado abro a tampa misturo bem e tampo novamente a cada dois minutos eu vou fazer isso gente observe a mudança de textura dando continuidade aqui eu vou acrescentar a cebola eu piquei a cebola bem pequenininha que eu acho que ela fica mais gostosa e depois eu vou misturar bem e já vou acrescentar o alho aí gente é só esperar o resultado que é a cebola transparente e eu gosto do alho bem tostadinho assim eu acho que fica mais gostoso olha como que já mudou a textura meu fubá suado já está pronto olha só que maravilha ele ficou super soltinho e bem sequinho agora eu vou colocar cebolinha e vou misturar bem isso aqui é um fubá suado se você quiser você pode parar aqui no fubá suado com cebolinha porque essa aqui é a verdadeira receita eu vou acrescentar aqui bacon calabresa porque eu gosto a receita original é somente o fubá suado agora a gente coloca salsinha cebolinha bacon calabresa tem gente que coloca frango pode colocar também queijo na verdade é o seguinte o fubá ele combina com qualquer coisa tudo que a gente colocar aqui vai ficar gostoso eu gosto muito de preparar essa receita de fubá suado sabe porque eu posso servir no café da manhã posso servir como prato único do almoço no jantar também é uma refeição gente é uma receita que sustenta gente agora eu vou para a parte mais gostosa desse vídeo que é comer esse fubá suado gente olha isso aqui pensa num fubá suado delicioso é a minha receita porque ela é especial aliás todas as minhas receitas são especiais espero você no próximo vídeo beijinhos tchau tchau e aí e aí e aí